Aparece as flores na terra Aparece as flores na terra A voz da rolinha canta A flor que estava morrendo Começa a se germinar O jardim já floresce A linda flor a brotar É a primavera que chega É tempo de cantar Eu sei Boa terra A palavra de Deus Jesus é o lírio Pois Ele vem dos céus Afim de nos levar Aparece as flores na terra A voz da rolinha canta A ferida dos espinhos Começa a cicatrizar Porque o bom jardineiro Está a regar Com o orvalho dos céus E nova vida Eu sei Plantado em boa terra Plantado em boa terra A palavra de Deus Plantado em boa terra A palavra de Deus Ocala em boa terra Para o barulho dos céus E nova terra A palavra de Deus Tchau, tchau.